Bom dia, meu pai, tô com a cara assim, não consegui nem abrir meu olho direito, mas estamos começando um vídeo nesse canal. Hoje eu vou mostrar minha gotinha do dia pra vocês, nossa, olha, eu vou falar assim pra vocês, tudo bom? Tô morrendo de sono, agora são seis horas, não, seis horas, não, consegue vir, acho que não é, e eu tenho que me arrumar que eu vou pra academia. Bem, enfim, hoje eu vou mostrar meu dia pra vocês, que hoje eu tenho aqui, eu vou ver minhas unhas, eu vou fazer um gel pra uma maravilha, estou lá feliz, animada, meu aniversário dessa semana, então estou animada. Gente, eu coloquei um liquidificador, espero hoje, não pra dormir, porque o clima tá muito seco, olha como fica no cabelo, muito estranho. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo, vão acompanhando aí, se vocês gostaram, já deixaram o seu like, já compartilhem esse vídeo aí pra todo mundo, já se inscrevam no canal, e já me sigam lá em todas as redes sociais, que é o Vírus Oficial, mas tem várias coisas legais que eu posto lá no Instagram, no YouTube, ó, no YouTube, no TikTok aqui, aí eu tô comidão. Hoje eu ainda não funciono, gente, sério, enfim. A primeira coisa que eu faço é assistir, então vocês me dão licença. Geralmente eu não passo chapinha, mas eu vou passar hoje, porque, pelo amor de Deus, eu vou... A gente vai colocar um blus de fruto com frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a make básica pra gente ir na academia, porque só pra gente não ir tão cagada. Nem sei que roupa eu vou, nem tô afim de qualquer roupa. Sei lá, qualquer roupa. Calçada. Demais pra isso. Vou vestir essa aqui e eu vou com essa aqui mesmo. Assim. Uma blusinha de frio, né? Deve estar gelado lá fora hoje. O BH dá um frio. Então agora bora comer o nosso cafezinho da manhã. Minha mãe acordou atrasada, gente. A gente vai na academia juntos. Então provavelmente a gente vai atrasar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que eu vou pedir de aniversário para minha mãe, para o meu irmão e para o meu namorado, que a gente abusa mesmo, e o que eu pedi para a minha tia também, que ela quis me dar também. presente, vou mostrar pra vocês não sei se vocês vão gostar não mas, sei lá, eu quero eu tô afim olha, eu vou querer essa blusa, eu tô doida com blusão porque eu não tenho quase nenhum blusão assim eu adoro esse estilo quero esse porque eu vi a Ana Moscone não sei quem conhece a Ana Moscone do Resende e tudo usando esse conjunto, eu ficava morrendo de medo de ser horrível, mas não, ficou tão lindo mas tão lindo que agora eu quero um e eu quero esse biker shorts também porque eu quero usar com os blusão e isso aqui só vai dar pra usar com essa e outras blusas pretas porque não vai ficar muito bom e eu pedi, também quero essa roupa de ginástica pra minha mamis, que eu vou pedir pra ela me dar, porque comecei na academia, né, e eu não tenho roupa de academia minhas roupas são ridículas inclusive tava em dúvida entre essa também, mas eu eu gosto de roxo, como vocês puderam puderam perceber, a minha tia vai me dar esse esse topzinho que é lilás tudo lilás, né, roxo, eu adoro esse óculos aqui eu achei lindo demais, demais e uma bolsa e essa bolsa aqui, eu acho não lembro agora qual que foi, gente se foi essa se foi essa eu acho que, não sei agora qual que foi mas foi uma dessas assim, nesse estilo aqui e eu amei acho que foi isso ah não, tem mais uma coisa, gente é louca, ela ainda me deu outra coisa é esse top esse top aqui pra eu poder malhar também porque eu não tenho top, gente não tem top de academia eu tenho um que eu roubei da minha mãe inclusive, porque eu não tinha porque os meus estavam muito apertados em mim na época que eu malhava mas é isso daqui a pouco eu tô indo lá já passear com meus cachorros de novo e depois começar as coisas eu vou até me maquiar só um pouquinho hoje passar só o rimeuzinho sem maquiagem mais aqui no olho porque eu vou ter que fazer maquiagem de Avril Lavigne gente, nem sei como é que eu vou fazer isso eu tenho que gravar vídeo pro TikTok mas é isso vou me maquiar aqui um pouquinho assim, só pra ficar de boa já fui passear já fui passear com esses meninos agora tô dando água caminho todo dia ela tá rolando aqui todo dia aqui no pé nunca vi nunca vi mostrar tanto né agora que eu já passeei já fiz tudo agora sim bora começar os trabalhos hoje eu dei uma atrasada em tudo mas porque eu tive que fazer a unha e aí fui tive que escolher as coisas lá da Shein e aí demora muito pra escolher mas enfim agora vou fazer o meu conhecimento vocal vocal não, mas que hoje eu preciso o meu conhecimento vocal já vou ficar com a minha garrafinha de menino aqui se eu vou ter que encher mais porque é pra lá vim e aí eu vou tentar treinar aqui pra ver se vai sair a voz ou não porque dependendo a gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter que eu não sei, adiar se eu tiver com a voz muito ruim porque essa semana eu tava com a voz muito ruim vai ser bem gente já tá de noite pra variar eu só fico nessa cadeira né porque tudo que eu faço aqui é nessa cadeira já gravei vários vídeos só que o ruim é que eu tô gravando pelo celular né então tudo que eu faço do meu trabalho é pelo meu celular então acaba que eu não consigo gravar nada pra vocês eu ainda vou ter uma câmera se Deus quiser e aí a gente vai conseguir gravar vlog direito né mas acabei de gravar um vídeo de cantando músicas errado que eu vou postar e fiz um aquecimento e tudo ai que preguiça postei vídeo que eu tinha que postar postei no kawaii também fiz um tanto de coisa já e eu acho que eu já vou começar a me maquiar porque eu acho que não vai dar muito tempo de fazer muita coisa hoje eu só vou gravar esse vídeo amanhã eu vou deixar pra gravar os outros vídeos de sexta pelo menos sabe não ser muito vídeo mas é isso eu vou fazendo aqui aos pouquinhos as coisas e vou ver se eu consigo fazer essa maquiagem da Evra Lavigne que eu acho que vai ficar ridículo porque é um olho pretão gente não sei fazer olho pretão mas tudo bem vamos tentar alguns momentos depois fiz a make gente ainda vou terminar de arrumar direitinho arrumar meu cabelo não tá nada a ver não tá nada parecido é só referência mesmo mas tudo bem ai minha mãe fez um jantarzinho pra mim agora vou comer nada saudável vou comer qualquer coisa morrendo de fome e terminar de me arrumar ai eu vou mostrar meu look pra vocês como é que ficou e vou mostrando pra vocês gente tô pronta já pra já descansei já são nove horas já passou de nove horas inclusive já vou abrir live agora inclusive eu não vou poder gravar pra vocês mas infelizmente vou chorar porque eu vou estar com meu celular olha ficou assim parecendo rebeldes e é isso meu look Evra Lavigne eu tenho até meu skate tô muito rock and roll será que eu tô parecida? coloca aí nos comentários se eu fiquei parecida pelo menos assim o look dá pra saber que eu tô falando de Evra Lavigne ou vocês nem sabem o que que é Evra Lavigne deve ter gente aí que nem sabe o que que é Evra Lavigne quando acabar a live eu venho aqui falar com vocês me despedir né que aí daqui a pouco já vai tá acabada minha rotina acabei a live já gente finalmente finalmente já são são onze e quarenta e cinco eu acabei umas onze e meia onze e vinte fui lá fora de novo passear com meus cachorros e agora vou tomar um banho e aí dormir finalmente mas já vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado da minha rotina ela é assim não tem muita coisa e tal se eu fico muito tempo trabalhando no telefone acaba que eu não consigo mostrar o que que eu tô fazendo mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa seu like já se inscreve aqui no canal esse botãozinho tá vendo já clica nele já ativa o sininho comenta aí deixa vários comentários que vídeos vocês querem que eu faça nos próximos é... sugestões de... tem que meu telefone tá travando tá acabando a memória mas enfim ele desliga toda hora mas enfim me sigam lá em todas as redes sociais que é Gabi Veloso Oficial lá no TikTok lá no Instagram que eu posto várias coisas legais pra vocês posto meu dia a dia lá no Instagram e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo beijo tchau tchau tchau